sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da casa casinha sejam todos vocês bem-vindos não somente aqui do brasil mas em todo o mundo sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha hoje eu vou tá plantando aqui essa samambaia aqui ó samambaia preta vai com a folha dela uma folha até o verde bem bonito tem outro aqui ó tenho essa daqui tá vendo essa daqui na folha dela como é que é verdinho verde tão bonito verde claro quando a folhinha dela sai com essa outra aqui também como tá plantando samambaia preta tá tá aqui então nós vamos aí tá plantando esta samambaia aqui já tá no pet consegui samambaia um ruizom bem pequenininho né que eu consegui então eu vou tá transplantando ela aqui para um vaso né tá no pet eu vou tá transplantando ela tirando ela daqui e tá plantando nesse vaso aqui ó fuia 21 tá bom então é o seguinte é bom você tá plantando com a cuia 21 bem drenada né ou se não você pode plantar em qualquer recipiente desde que você faça alguns furos debaixo dele ou do lado né ou do lado dele aí tá bom que seja bem drenado né que fica úmido e não encharcado essa samambaia aqui é uma boa samambaia que gosta um pouquinho mais de água mais do que as outras tá bom então tá aqui bem drenado e você vai precisar de substrato né substrato que é muito importante que você não vai vou usar aqui resto de madeira podre olha aqui resto de madeira podre né que eu vou tá usando aqui para tá fazendo né esse prantio aqui tá bom então um bom substrato ou se não você pode estar usando serrapilheira também também que vai ajudar muito a samambaia tá bom então agora por causa a samambaia é o seguinte é a samambaia é a seguinte ela gosta de de resto de matéria orgânica tá quando você planta ela na terra não tem experiência aqui ela não se desenvolve muito não se desenvolve muito tá bom então seria bom a serrapilheira ou se não resto matéria orgânica como eu tô plantando aqui você vê que eu mostro minha samambaia tá desenvolvendo tá bom lembrando também não deixar nem minhoca nem tatuzinho nem tem qualquer tipo de bichinho que gosta de comer matéria orgânica aí para dentro do seu vaso por quê porque não é bom caso porque não é bom aí para dentro do vaso gente a minhoca quando ela tá na terra aí ela não causa estragos né assim porque ela até ajuda né a tá ali é comendo aquelas matérias as matérias orgânicas que caem né e devolvendo a fese dela devolvendo em esterco tá bom então ela é bom para a terra fazer fazer mas dentro do vaso desse tamanzinho aqui ela vai causar prejuízo que ela vai ficar andando lá não tem espaço vai ficar comendo sua matéria orgânica rapidinho vai empaçocar a terra e a sua samambaia ainda não vai desenvolver tá bom não estatuzinho vai comer sua matéria orgânica também vai ficar então é bom livre de qualquer bichinho aí que vai atrapalhar o seu cultivo da sua samambaia tá bom então tá então vamos fazer o prantinho aqui então essa aqui é uma samambaia preta tá aqui dentro e tem uma outra mudinha aqui também né deixa eu ver que ela tá junto vou ter que separar ela para não ficar do samambaia no mesmo vaso tá porque uma pode atrapalhar a outra a gente vai dar uma mexidinha aqui né a gente tá tirando tá bem difícil aqui então vamos lá mexendo aqui tirando aqui vamos lá e quanto mais com raízes com substrato sair junto melhor viu lá não vai sentir aqui tá o seu tem um dia eu vou tá verificando aqui e não tem nenhuma minhoca aqui né então vou mostrar mostrar pra vocês que é o rizominha dela aqui o rizoma tá vendo rizoma e tá duas pontinhas branca raiz e eu tenho outro tipo de samambaia aqui junto aqui viu eu tava tirando ela tirando ela para aqui não não tem minhoca aqui não e é um outro tipo de samambaia que tem aqui junto aqui com essa tá tá tirando ela aqui trabalho tem aqui tá já né tá fazendo aqui o dinheiro com essa tigela 얘 ó eㅎ e aí e aí ô o e eu consegui tirar aqui é outra espécie de samambaia tá eu só não sei o tamanho dela direito mas outra espécie eu vou tá plantando ela num outro vasinho aqui tá um outro vasinho aqui vou tá plantando ela aqui deixar ela no cantinho aqui deixa eu ver aqui que meu vasinho tem aqui eu vou deixar ele aqui não vi nenhum aqui não vi mas vou deixar separado aqui tá tá com a terra meia pra sua casa substrato não tá muito bom não tá igual mesmo isso aqui ó quando começa a fazer isso aqui aqui ó no substrato assim nós aqui ó já não é bom mas não vai não é muito bom para uma baia que já não é muito bom para ela com fofinho então vamos lá então aqui fazer o prontinho já tô com a minha cuia aqui o risoninha tá aqui deixa eu jogar essa aqui já tá aqui já estou com meu rison aqui essa é uma baia a raiz né deixa eu ver as raízes consegue ver as raízes consegue mostrar mostrei mostrei as raízes a raízes como é que tá aí e vamos lá então aqui fazer o prantilho e ver minha mão de salambaia aqui dentro tá vendo o tatinho vamos lá aqui pegar aqui um pouco de substrato bem fofinho a gente tá colocando aqui no fundo aqui eu vou ter que colocar mais colocar bem aqui no meio do vaso mas como é que o risoma tá aqui ó em sentido assim eu coloco no canto aqui porque para trás vai crescer então ele vai só para frente para encher o vaso tá aí ele vai só para frente para encher o vaso então eu vou colocar aí no canto o outro lado aqui viu vou dar uma escoradinha dele aqui e está colocando substrato aqui ó lembrando é bom deixar sempre abaixo do vaso abaixo um pouquinho mais fundo né lembrando gente estou plantando isso aqui na mão cheia viu já plantando aqui cadê minha água vou pegar minha água rapidinho aqui voltei né a água não pode esquecer da água acabou de plantar substrato um pouco seco regar imediatamente primeiramente primeiramente perto do risoma viu preste no risoma aqui você deve aguar a sua plantinha agora regou para manter o úmido não encharcado tá manter o úmido essa daqui não tem problema ficar um pouquinho mais água não viu bem úmido mesmo tá aqui cheguei aqui deixa a água dar uma puxadinha aqui né o pratinho aqui eu vou estar plantando minha outra muda aqui aí está aqui ó a minha mudinha vamos aqui então outra espécie amambalha não sei o nome vou procurar saber o nome eu vou estar também mostrando para vocês aqui vamos aqui ó dificultado que ele tá aí agora vou colocar completar o resto do estrado aqui para dar uma pouca trampada nela aqui prantei no pet né vou deixar ele um pouco mais descoberto um pouquinho aqui e agora imediatamente né regar a minha mudinha aqui deixa ela aqui depois eu levo ela com outro local aqui viu já estou adubando ela aqui e eu já que eu estou no mês de setembro é para adubação ela tem o adubinho pronto aqui né também está também já julgando o adubo ou você pode julgar o adubo como estamos no mês de setembro né pode usar um reisador ou um adubo para salombaia já está prontinho aqui eu vou estar julgando um pouquinho aqui viu em cima do rizoma aqui tá na região dele aqui eu vou jogar devagarzinho para ele estar incorporando aqui no substrato aqui tá vou jogar pouco já julguei a água agora vou estar julgando um pouquinho de adubo aqui tá e adubação né de acordo com a norma do fabricante o que que o fabricante está indicando aí então aqui tá como plantar com a multa samambaia preta aqui primeiro a gente pode plantar num pet depois você muda direto para o vaso aí tá bom quando é aquele rizoma pequenininho né aquele rizoma pequenininho sem folha com o que eu plantei aqui vai estar desenvolvendo bem aqui tá bom tanto ver mate direto daqui da região metropolitano de Belo Horizonte Minas Gerais este é mais um vídeo do canal da casa casinha até o próximo vídeo tchau 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 tchau